Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Amém Deus abençoe o pastor da igreja, o pastor de Caldo, a doutoria por ter se sentido juntos, sorrar e adorar o Senhor nosso Deus na beleza da sua santidade Deus abençoe o nosso companheiro, pastor Jonas como também a igreja do Senhor que está aqui esta noite Vá comigo o livro, o primeiro livro dos reis Capítulo de número 18 E o verso de número 41 Então disse Elias a Cabe, sobe e come E bebe porque há ruído de um mar Quando dança e chuva A igreja pode repetir Um, dois, três Então E diz Elias a Cabe, sobe e come e bebe porque há ruído de uma mudança Amém O que Elias a Cabe, sobe e come e bebe porque há ruído de uma mudança Vocês entenderam a palavra do Senhor esta noite? Amém Tem coisas Que Deus Ele é fiel Tem coisas Que Deus antecipa Tem coisas Que Deus revela Antes Tem coisas Tem coisas Que Deus Que Deus mostra Amóis 3 e 7 Vai dizer Que o Senhor Ele revela Ele mostra os seus servos Ele dá entendimento A seus profetas Deus Ele vai dizer Os filhos Ocultarei alguma coisa Que faça O meu amigo Abraão Elias Está sendo usado Aqui por Deus Porque O mesmo profeta Que profeta Isoricento Que não haveria água Chuva Orvalho Não cairia do céu Segundo A sua palavra Aleluia Samaria está passando Um momento difícil Um momento de crise Porque Deus ouviu A oração As palavras Do homem de Deus Elias E Deus agora Resolve Fechar os céus Deus agora Atende O que o seu servo Falou Com o próprio Deus Olha que coisa linda Isso é intimidade Irmãos O homem Com Deus E Deus Com o homem Louvado seja o nome Do meu Senhor E os irmãos Crescem a história Da situação E os irmãos Sabem muito bem Melhor do que eu Aleluia Quando não se chove Quando não há água Há uma grande crise Louvado seja o nome Do meu Senhor Mas Depois De três anos De seis meses Depois Depois de uma grande Seca Depois de uma batalha Travada Depois de uma Perseguição Até mesmo Contra O profeta Elias Porque quando Elias Ele vai profetizar O rei da Cabe Ou seja Vai inibir Aleluia Deus Ele é tremendo Quando ele sai Vai para o ribeiro Aleluia A Cabe Não se dá conta Do que vai suceder Na frente Aleluia Talvez ele vai dizer O profeta Elias Está louco Está doido Como que pode ficar Todo esse período Sem cair água Mas quanto Deus Usa a boca De um homem De Deus De um homem De Deus Deus é aquele Que se responsabiliza Olha Para o lado Seja o nome Deus segura O nome Que Deus Diz Que não vai chover Que não vai Cair água Meu querido Aleluia Você pode ficar Certo disso Que Deus Ele é fiel Para cumprir O nosso Trabalho Aleluia Elias Quando sai E começa Deus A trabalhar De uma forma Muito grande Vem o primeiro Mês O segundo Mês Três Meses Cinco Mês Seis Mês Nada 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 de Água Nada de Orvalho Céu Fechado Céu Cerrado Passa o ano As águas Aleluia Reservatórios Começa 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 a Diminuir Aleluia Grande Preocupação Aleluia Para São Maria Para o rei de São Maria Acabe Onde está Elias Cadê Elias Que profetizou Louvado Seja Meu Senhor Mas Para o profeta Havia água Lá no ribeiro Porque Deus Ele faz assim Deus Ele trabalha Na contramão Faz como quer Louvado Seja O Todo Senhor Mas Para Elias No ribeiro Vinha água Vinha abundância É Deus Aleluia Louvado Seja Aleluia Só que Deus Traz o mesmo Elias Para falar Para a calma Irmão Isso aqui é um ato Muito Profético Elias Vai dizer Diga a calma Que eu estou Vindo Ruídos Aleluia Eu estou Ouvindo Mistério Tério É meu Calma Subia Eleve a calma Eleve a calma Eleve a cérdia Primeiro Deus Faz o profeta Se eleve a calma Cérdia Entender A saber Do que Deus Está fazendo Glória Aleluia Glória Porque passa Três anos E seis meses Justamente Conforme Eleve a subnébria E Deus Vem mostrando A Elias Tu está ouvindo Ruídos Ruídos É o que Deus Vai fazer Olha aí Aleluia Você vai começar A ouvir ruídos Aleluia De Deus De uma forma diferente Eu sei Eu sei Há quanto tempo Não chove Eu sei Há quanto tempo A porta Não se abre Eu arreve A caio A séria Mas você vai começar A ouvir Algo Sobrenatural Você vai começar A entender A enxergar Que Deus Vai lhe trazer A existência Das coisas Que não existem Deus Ele é Trevido Ele é o Deus Dos monte Mas também É o Deus Dos barcos Olha Deus A ver Uma chuva Em abundância Sobre as nossas vidas O Deus O caro seja O nome do meu Senhor Aonde estiver Sentido Seco Oh meu Deus Do céu Aonde a terra Ele é rachada Deus Ele vai derramar Deus Vai fazer Que a água Dele Penebre É que a súbia No solo E crie É meu É meu Folha A sua Minha As nossas Raízes Aleluia 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 Isso aqui é uma mensagem profunda Aleluia É algo De Deus Providência de Deus Pra alguém aqui Ajuda Aleluia Eu não sei o que você já tem ouvido Mas você vai ouvir ruídos e poder de Deus Você vai ouvir essa porta enferrujada Se abrir de uma maneira tão ampla Tão tremenda Deus essa noite ele vai ampliar Ele dá as ponteiras Deus vai alargar o espaço Ele vai dar uma certa Porque Deus é vazio Tu ouvi ruídos de mistério Ruídos de providência Enquanto alguém está dizendo Ah não vai acontecer nada Aleluia 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 Mas você vai dizer Eu estou ouvindo ruídos Amém Aleluia Eu estou ouvindo ruídos de um parceiro Do alto grande Só que Deus Amém Porque Deus Amém Espírito Ele é fiel E a Bíblia diz que Acabe subiu a comer E a beber Mas Elias Subiu ao cume do carneto Se inclinou por terra E pôs o seu rosto entre os seus negros e disse ao seu servo, aleluia sobe agora e olha lá para a banda do lado do mar e a Bíblia diz que o moço sobe e a Bíblia diz que ele olhou e disse não há nada como é que é? Elias não há nada você não está vendo, mas eu estou ouvindo estou ouvindo ruim, vá de novo vá de novo e a Bíblia diz que o sucedeu aleluia a segunda, a terceira a quarta a quinta, a sexta a sexta vez e a resposta foi para o profeta eu não vi nada sobe de novo porque eu estou ouvindo ruído se você não está ouvindo você vai passar a ouvir porque Deus é minha fiel e sobre a tua palavra a Bíblia diz que o moço subiu de novo e quanto eita, aleluia não somente ele ouviu como ele viu e trouxe de pressa Elias agora eu ouvi e o que é que você viu? eu vi uma pequena nuvem como a mão de um homem morre do mar então então ele fica entregar o mistério e diz na cama cega sobe e diz acabe aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te desça meu Deus aleluia Deus é esse ambiente ele vai abrir os céus vai abrir as comportas janelas dos céus e você vai começar a ver o que Deus vai fazer na sua vida na sua vida no meio da sua família aleluia aleluia Deus vai derramar água sobre o sedento aleluia e rio sobre a terra seca Deus vai derramar uma porção da sua graça sobre a tua as nossas vidas porque Deus ele é louvado seja o nome do meu Senhor o Deus que tem o controle nas nozunas de todas as coisas os aflitos e necessitados buscam água e não há e a sua língua se seca de sede aleluia mas o Senhor é aquele que está ouvindo o Deus de Abraão ele está lhe contemplando a lacada cérvica e o Senhor ele não vai lhe desamparar por essa situação porque há uma provisão de Deus sobre a vida Deus esta noite ele vai abrir rios em lugares são ouro Deus sabe aquilo que está seco sedento aquilo que está deserto da tua vida ele vai transformar em lagos de águas de águas olha o Senhor ele vai abrir rio de aracê localiza uma coisa esta noite ei adá você que está no deserto de Bessébrio ele vai abrir rio a vassúvia ele vai abrir rio fly você que está passando um momento difícil de aperto lá com Ismael para não ver a morte na cama cédrica em meu fônia mas Deus ele vai abrir o meu os teus olhos eu creio e tu não vai ver moço não irmão porque o moço o homem cabe e faz o que você vai contemplar é uma fonte que vai escorrar glória 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 para a sua vida você crê eu creio o moço não pode fazer mas como que não Deus vai fazer algo novo em nossas vidas porque Deus Ele é eterno Ele é fiel aleluia o que é que você está ouvindo? eu não estou ouvindo nada aí eu me lembro que quando eu fui pegar numa igreja do Alebrais numa subséria lá na pira Nova Galvão já próximo divisa com Guarulhos e Deus me levou lá para dar um grito no ouvido de uma ceba meu Deus que estava uma ceira lá dentro Deus falava com ela mas ela não ouvia a voz de Deus Deus estava profeta mas não ouvia porque estava fechado e aquilo que está fechado esta noite Deus vai abrir Deus vai abrir tem medo de grito aqui está eu creio para você ao fim contemplar os mistérios e Deus a tua vida na tua cria alguém colocou uma ceia para você não ouvir o que é de off-line mas Deus ele vai fazer uma redor lavagem aí o filho tu bebe a caracela aleluia aí eu estava lá pastor andando aleluia e Deus disse vá lá e Deus grita bem forte nos ouvidos da minha filha diga para ela que eu sou o que sou isso é isso Senhor mas não vai dar para lá baixo não grita bem e o pé com o filho e o pé o eu sou está aí eu gritei o Senhor grita de novo perdeu o ouvido o pé espiritual e deu o grito quando eu dei um grito de novo astroco o negócio lá dentro fez assim e uma cena caiu por terra e quando eu gritei aquela mulher quando o negócio caiu ela deu um o povo diz agora estou fico a volta do meu Senhor porque irmãos as vezes devido as lutas do dia a dia as perseguições a gente vai perdendo a sensibilidade é verdade de ouvir de uma maneira sinérica ele meuforda mas Elias vem se acabe sobe sobe a parede aqui porque eu estou ouvindo ruídos eu estou ouvindo ainda o céu do meu pai a se mexer nesse decama rébia subnébia ele está dizendo olha Deus está fazendo algo grande ele é subnébia cabra rébia subi é serga Deus vai ter suba de bênção sobre este lugar sobre a terra é o que o Senhor ele está fazendo aqui esta noite Deus ele está aqui ele é fiel eu vou contar aqui um negócio uma experiência eu vou contar aqui um negócio eu saio de férias de uma empresa onde eu estava trabalhando isso era mais ou menos uns oito anos atrás fiz na coragem de Equipéria e eu disse vou para a Bahia não deu certo eu disse vou para a praia vou descer para o litoral só que creio que ele não faz nada antes de consultar o Deus os céus fui para o cinturação Senhor fale comigo porque se o Senhor não falar nada eu vou descer amanhã para a praia entrei em o cinturação às três horas da tarde no jardim Jacinto a igreja voltada os hinos a pregação a oportunidade mas aquilo que eu havia pedido ao Senhor Deus não havia me respondido eu disse é sinal que Deus está profundo aí quando chega às dezessete horas entra a missionária Joel aí quando a dirigente percebe que ela está entrando ela diz Joel eu venho aqui orar igreja espera um pouco Joel dê aqui uma salvação rápida e ore para agradecer a Deus Joel eu disse eu não vou dar salvação não vamos orar só que antes de orar eu estava em casa e Deus mandou eu vim aqui aí eu já fiquei cremendo eu disse Jesus já fiquei na expectativa o ruído de Deus está aqui ela disse Deus manda dizer para o irmão aqui que está de férias tu diz que ia à Bahia ao Nordeste e Deus não aprovou e tu está querendo ir para o litoral e Deus também não está lá no litoral Deus está com você aqui na cidade aleluia Jesus para tu saber que Deus está aqui e se você tem que estar aí você pode até ir mas você não sobe no litoral e para tu saber quem é o Senhor ele vai fazer algo grande mas o cão vai se levantar mas Deus vai fechar a boca desde que ele aí eu disse assim é agradecer a Deus e falei com o meu pastor pastor expliquei aí eu ia para a Bahia não deu certo Deus juntava fui querendo ir para o litoral tomar banho e vai ficar lá que eu estou de férias Deus não aprovou e se eu fosse eu ia me matar o senhor pode ceder a igreja para a litoral ele disse em que horário ele disse da sede até a noite ele disse negócio fechado não vai precisar de sombra pastor é oração de litoral para não incomodar os vizinhos só que eu disse a ele eu não posso controlar a boca bim se cada hora a gente ele vai começar a gritar e o negócio é assim olha Deus aí ele disse está bom convida a igreja convidamos vamos obreiros irmãos começamos isso foi em dias corruptos segunda terça quarta todo dia quando acabava a oração eram os trinta dias que estão aqui seriam trinta dias da oração aí escute irmãos aí começou a ouvir os irmãos e começou a ouvir os irmãos e começou a fingir de longe começou a fingir de pé começou a fingir de outros idade aí ele já foi lotando 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 eu disse irmão oração é oração vindo aqui só vai gemendo e chorando não abre a boca pelo amor de Deus mas se vocês abrem a boca eu não posso tapar irmão foi durante duas semanas que Deus estava fazendo algo sobrenatural o pastor ficou bravo virado e disse suspendo ele ensinou aí eu cheguei pastor eu tinha ido para olhar no hindu aí tinha mandado botar um obreiro para não deixar ninguém aí eu disse assim senhor e agora o senhor ia viajar para a Bahia o senhor disse que não mandou ir para a Bahia e o senhor disse que não o senhor mandou fazer a Bahia com a posse de oração e o senhor disse que estava um negócio e agora o Deus é o bisco que não vai para fazer contigo aí é bom e aonde esse povo vai quando chega e o propósito aí o senhor disse assim para mim a glória da segunda casa vai ser maior do que a agora ainda disse assim Jonas amigo olha aí sabe o que que ele impediu de orar porque está com medo do que eu vou fazer está com medo dos meus ungidos dos meus profetas mas eu vou usar o meu cerco e ele vai abrir a casa dele e de lá tu vai ver o que eu vou fazer irmão eu fiquei três anos de povo nessa igreja nosso ministério do Belém eu nunca vi renovo eu nunca vi batismo com o Espírito Santo eu nunca vi obreiro para dar lugar eu disse Jesus será que eu estou no lugar certo a oração tua semana na igreja foi uma preparação quando nós subimos o obreiro quando disse agora o pastor disse assim o pastor disse assim Renaldo Deus senta a minha casa a casa é minha eu ando só vou dizer o pastor o único que ele já vim aqui trabalha todo mundo com a minha casa mas que povo a cabela vai coloca uma luna no quintal e algumas cabelas a gente se senta lá Deus está um café fala com o pastor o pastor está bom pode fazer quando nós iniciamos irmão vindo para lá aquela cadeia de gente parecendo com o sério que ele não ficou um dia atrás Deus começou batizado Deus começou Deus começou Deus começou a mudar e cada dia cada noite tinha um pregador e o dinheiro que eu ia gastar com passagem com comida alimentação na rua Deus dizia dá meu cérebro quando a igreja descia nos cultos o pastor ficava perdido do público porque o senhor estava cheio a glória de Deus era tão grande era crente pulando profeta e santo pela hora que chegava até o final o pastor ficava perdido sem entender o que queria que ele ia pregar porque um tomava de lá um tomava de cá um tomava de cá era uma glória tão tremenda tão grande aleluia aí eles disseram assim olha onde está buscando aí eu vou até uma fluta lá em cima olha lá acabando com a sua eu quero dizer uma coisa esta noite quando o crente desce na fonte de Deus Deus ele é fiel eu nunca vi o crente descer o cântaro na fonte e subir com ele vazio Deus esta noite ele vai enxer o cântaro de crente aqui olha lá cada cega Deus esta noite ele vai enxer é que o leio vai enxer é que o leio vai começar a ouvir é ruim do céu a glória do Deus a voz de Deus e a sua vida Deus vai lhe dar uma grande explotência Deus dará ao Senhor uma visão de revassúbia é leve a cor e ação acerta desta obra Deus o mostrará trará que ouve e a tua sangra aquilo que o homem ouviu ouvido não ouviu nem desceu e nem chegou a um teu melhor faceta aguarde uma grande provisão de Deus Deus vai lhe dar uma estratégia tão tremenda que alguém vai dizer assim pastor você esta ouvindo o que? você vai dizer que nem a dizer estou ouvindo ruído eu estou ouvindo algo de Deus sobre a sua sangria não mas você está ouvindo o que? a alma é capaz de revassúbia mas que maldia é o Senhor aleluia 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 a alma é a direção nova de Deus aleluia para a sua vida aleluia a capa revassúbia é sério aleluia 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 que a gente não se contia do poder de Deus da glória do derramamento do Espírito Santo Senhor sobre a caça sobre o seu povo alvas aleluia salvas durante esse trabalho de oração no qual Deus nos concedeu a oportunidade aleluia aleluia e o servo do Senhor que se levantou querendo impedir amém sabe o que aconteceu? a família toda tinha crente na igreja esposa e os cinco filhos os cinco filhos se desviaram porque tocou a outra mulher que tocou sabe o que aconteceu ainda? perdeu a graça se rebeliou sem mistério porque se levantou contra a obra de Deus algo que tinha sido feito daqui a subnébria não foi de qualquer jeito de qualquer forma não se roube foi coisa de Deus e Deus está aqui esta noite sobre este carro você vai ouvir ruídos ou nas o Senhor vai ouvir gritos que providência Deus vai ter um particular com alguém em Jonas porque Deus ele ia perdendo aleluia não se trocute não se tumbe o teu coração credes no Senhor que haverá uma saída haverá um sinal de Deus sobre aquela subnébria na borga caldo eu quero dizer uma coisa eu quero dizer uma coisa igreja continuo entrando em teu quarto fecha tua porta no qual o Senhor te vê secretamente tu de joelho comando orando Jeremias vai dizer que é o portão de segredo quando o crime ora oração de um justo ela pode muito em seu aleluia Elias colocou o rosto na terra do Pai o segredo é você eu clamar ao Senhor buscar a presença de Deus o céu ele é tomado a força eu preciso orar nós precisamos orar Elias quando disse a Cabe que estava ouvindo o ruído ele não ficou sobre isso não ele disse o que? eu não sou bobo eu vou botar meu rosto na cala subnébria a minha cara no pó ele estava dizendo rasga meu coração Deus de caldo de rasterga ele disse moço sobe lá e veja e quanto ele não deu cala subia ele não se levantou da sua posição mas quando o moço disse eis que eu estou vendo uma pequena nuvem com na mão de um homem ele é a cama cega aí Elias entendeu a pista é completa Deus agora vai abrir o céu e vai derramar água sobre a terra Aleluia Aleluia vamos ficar em pé olha aí o pão de honor diz eu creio Jesus Jesus completa esse manto aqui Jesus ele é tremendo ele é fiel nós louvamos ao Senhor Deus porque Deus faz coisas tremendas em Deus Deus ele é fiel salmista salmista Davi ele vai dizer eis que eu fui moço hoje eu sofri mas nunca a luz desamparada e meia sua descendência amém ligado Deus ele curta da igreja dele Deus ele curta de cada um de nós que estamos aqui Aleluia você que saiu da tua casa deixou lá a tua cama Aleluia para vir este lugar não é em vão Deus ele é fiel Deus não irá dispensar ninguém com as suas mãos vazias Deus ele tem solução para tudo e para todas as coisas é o Deus que quando ele abre caminha e infesta quando Deus resolve fazer algo na minha e na tua vida não há demônio não há macudeiro não há ação ao contrário não há tranca a rua que possa impedir o agir de Deus Isaías vai dizer ainda antes que houvesse dia ele é operando Deus que impedirá só ele vai dizer vencer eu que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido nada impede o agir de Deus Deus está no controle de todas as coisas Deus ele manda porém não é mandado é o Deus que traz a existência é o Deus derreve a súbia ele oforga que diz esta noite tu vai ouvir ruídos como Elias ouviu ruído a larrévia cega ruído de chuva de bênçãos do Senhor que irá descer sobre as nossas vidas você crê acredita alem o meu Senhor Deus fiel é o louco meu Senhor sabe porquê? Deus tem feito o reinal do contemplar é ruídos de chuva de bênçãos de Deus as bênçãos segundo sinais de Deus acompanha aos que creem se tu creres tu vai ver a glória de Deus se você acreditar você vai ver o reboliço de Deus viu o reboliço de restauração louvado seja o nome meu Senhor eu estou em casa e a Bíblia diz que nós temos que descansar não é? é entregue o teu caminho ao Senhor confiar nele que ele tudo fará ou você entrega ou você não entrega ou você lança ou você lança então descanse essa noite faça como se deite do som do justo Renato vai me matar vai me matar a promessa de Deus é maior do que as palavras agumera ele aleluia glória a Deus não adianta não adianta você levantar contra a igreja de Jesus Cristo não vale palavra de cantamento aleluia 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 ele é tremendo escute eu estava tentado olha como que Deus antecipa você pode ler o jornal Estadão a Folha de São Paulo pode ler continue lendo não sou ignorante não não fez coordenado lá é errado mas então olha aqui lá no jornal mas o jornal o Espírito Santo ele é melhor do que o Estadão do que a Folha de São Paulo além de falar sobre a situação do Brasil ele mostra o mundo todo é se vocês nunca viram crente orar com a cara lá pra lá e pegar a igreja e botar na frente do teu rosto tu vai ver a cara aleluia aí eu estava no cemitério às seis da manhã no sonho da revelação de Deus cheguei lá no cemitério no cerejeiro eu disse chegou o caixão ele disse meu Deus mas quando olhou o caixão estava vazio de um povo para fazer o culto fúnebre e o caixão cadê vazio Jesus o Senhor está dando o livramento de morte de Paulo fiquei na expectativa acordei porque a gente estremece não é o sonho daquele Jesus já fiquei Jesus já fui pro Júlio e fiquei por aí quando foi se aproximando dez para as dez da manhã minha irmã me livra dá tudo aí em casa eu disse estou estou para sair ela disse não sai não leva a estética ali lá do Sabará lá do hospital está ouvida eu disse que ela tem passou mal na escola e ela está vomitando eu disse está bom daqui 15 minutos eu passo aí ela está onde ela disse chegou aqui em casa a escola ligou eu fui buscar e está passando mal eu disse está bom eu chego lá me arrumo correndo e peguei a mina e fuzi embora quando eu cheguei no hospital ela fez a ficha aí estava aquele regolista na pós-de-hospital o servo de Deus que trabalha à noite da meia-noite até de manhã não sei se é de porteiro mas trabalha à noite vinha vindo para casa às seis e pouca da manhã pegou aí foi milha ali na guia do Calone e nesse negócio de mudança de ônibus que essa linha que abre espaço por bem inverteu isso um ônibus pisou no cone o cone virou e o irmão via vim camoto o bico do cone entrou dentro da roda da moto e ele perdeu o controle e aí se jogou longe quando se jogou longe ele caiu basicamente próximo aqui ao hospital quem havia vindo em cima dele o ônibus e era justamente na hora que eu estava peitado em Deus trazendo a revelação do Calone na séria aí ele disse pastor Jolas que quando ele viu a morte onde o Espírito quis pagar ele uma mão tirou ele aí Deus cria uma situação Deus faz mas o ito de quem me ouve vai de rébia submébia ele é meu fôrbio aí pega Reinaldo coloca no negócio faz a minha subenha passar mal minha irmã me liga e lá vai eu lá no sabará chego lá tá o homem na ele acaba séria ele é meu fôrbio aleluia aí eu disse Jesus agora entendi porque eu estou aqui olha o que Jesus ele faz tu acha que Deus perde tempo perde não Deus não torce que ele a família desesperada porque a notícia chegou aleluia o moço caiu com a morte e já viu caiu na época o menino com a morte ou é morte ou sei lá arrebentou com tudo mas graças a Deus aí eu cheguei lá o guarda não pode entrar está bom vai para lá aí quando ele virou eu pum entrei lá dentro entrei lá dentro tranca a porta aquele não entra mais nós somos autoridade máxima agora aqui fizemos um clamor a Deus e começou Deus passa a mão aleluia glória e Deus fez coisas grandes aleluia Deus ele é tremendo aleluia ele que quebrou os braços o ombro mexeu aqui 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 fique tranquilo que Deus não contou de tudo aleluia hoje eu estava lá no servidor aleluia aí a Silvia dele ligou pastor Reinaldo o meu esqueci o meu tio Gideon já está em casa aleluia aleluia diga ele que depois eu vou lá dar um chapa nele aleluia glória eu quero dizer uma coisa essa igreja há ruído de Deus sobre este lugar há uma providência de Deus sobre atua as nossas vidas porque Deus ele é fiel louvado o seu nome ao Senhor aí com isso irmãos olha só com que Deus é fiel nós fomos e voltamos aí a a família deles que estava lá são 15 14 irmãos 15 irmãos que estava lá metade uns foram embora outros foram chegando e eu que fui entrando com eles olha vem pra cá me segue me segue me segue me segue me segue me segue o que está acontecendo nada do seu lado ele só vai na via lá e já volta eu que estou aqui orindo eu estou nunca vi o homem Deus vai abrir a porta e não há demônio algum que fique no caminho porque Deus é defesa aleluia amém amém aí quando eu fui de tarde irmão disse assim outro irmão renaldo eu disse que foi me deu no mundo da tua conta agora eu disse Jesus Deus é meu demais diga o que tu vai fazer com que me dá minha conta eu tenho que depositar o dinheiro agora Deus mandou depositar uma quantia agora eu deposito eu disse Deus me mata no caminho então Deus é fiel trabalha para o segundo aleluia o rito do mistério de Deus trabalha para Deus que você vai ver ruído de bênçãos de Deus chegando a suas mãos vocês crescem eu gosto desse moço é você de olhos da turquês é pra cá o olho também pode vir do jovem é pra cá esse moço também de terra é de lá e daqui é de lá e lá também é que coisa boa graças a Deus é o pior é pra cá será lá de olhos pode vir cada dia que eu pego isso o senhor precisa fazer um algo cheio ó joelhos com boca no pé e aguarda o sinal que Deus vai me consertar aleluia eu creio e aí pra onde não peças o agir de Deus sobre o Senhor algo que Deus vai vir sobre a sua vida reclamo tudo é a sua e a sua Deus vai te responder a tua pressão de uma maneira tremenda sobre este lugar faça tu covas alta um buraco muito grande porque tu não terás defeito e de escuro mas toda a vida tu vai ver a mão de Deus ao fazer o pé com isso na razão e o carimão ou estou fazendo e a sérvia vai confiar o teu inimigo e isso será muito pouco aos teus sonhos porque Deus vai entregar algo nas tuas piscas e está preso na casa a nuque me digo racion de reta mandoneira a guarda e a jovem de 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 E a invertir de não fizer conforme nebre a decamacélia Deus o porá num estreito grande Porque com Deus não se brinca Ai quem me assusta Levanta as mãos da canto de carácio A mão de Cristo Eu quero dizer uma força Que as fontes aqui Fontes superiores e as fontes inferiores Peça, disse Caleb a sua fiança Que eu lhe darei as fontes inferiores e as fontes superiores Deus nesta noite Ele é tremendo Entendo o mistério Eu disse a uma irmã Deus está lhe abrindo uma porta Ela disse eu creio Renato E dentro dessa porta Deus vai abrir outra porta Ou seja, duas portas em uma Olha E mano fala desempregada E Deus vai lá e diz assim Olha, estou abrindo duas portas dentro de uma Como é esse negócio? Descodifique A esculte passa trinta dias Ela me liga Renaldo Venha cá Lá vai Pastor Jonas Pastor Claudio Novo Obreiro Igreja Uma porta deste tamanho Daqui para lá Não sei quantos metros Ela montou um mini mercado E nesse mini mercado Ela montou uma fábrica de pano Lá atrás Na retaguarda Tinha mais um espaço Onde havia máquinas de pano Sabe o que ela fez? Em duas semanas Deus colocou ela dentro de uma escola Para aprender a fazer pano Em duas semanas Deus deu todas as máquinas para ela E a mulher agora Renaldo Todos esses filhos aqui Do pedão do capô redondo Meus vizinhos Da dele Da esquerda Só vem comprar pão Comigo E quando chega aqui Comprar pão Leva açúcar Leva arroz Leva feijão Leva tudo É duas portas Metado E a fábrica de pão Ele vai fazer Aleluia Deus vai dar A fonte superior E a fonte inferior Porque a fonte superior O céu de Deus Está aberto sobre ti E a fonte inferior É o que Deus vai fazer Na terra A tua espécie Deus vai Enfriar Deus vai fazer A minha louça Enfriar Na tua espécie Você crê assim? Vocês crêem assim? Glória Vamos lá Para você Então que Deus Colocou o meu coração Pica a igreja Não é a capimu Pica a igreja Que ela vai ouvir Ruídos Dos céus Sobre as tuas As tuas As tuas Vem pra cá Esse bolso aqui É o senhor Pode ficar A irmã lá atrás Vem pra cá Isso Dessa Vem pra cá As tuas que veio Chegou junto com o vosso Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E a irmã É tua irmã E a tua irmã E a tua irmã E a tua irmã Quem olha pra ela não diz Nem porque ela passou O senhor conhece ela? Conheceu o processo dela? Depois ela vem aqui E me explica Não vou falar não Mas esses dias eu vi Estar a casa de alguém Que eu fui lograr Com o pastor Jonas Fungindo lá E bati na porta E os dedos ficam lá Depois Três e meias Mais ou menos né Passou pelo vale Da sombra da morte Mas está indo Porque Deus honrou A oração da igreja Em conjunto Faz uma diferença A carne Não há algo Impossível Quando Tu Dobra Dos teus O chão E Desmai Deus Vai Encontrar Deus Vai Adonar Deus Vai Quebrar As portas Dez Deus Vai Resperaçar Os Feliz Deus Porque Deus Ele é fiel Quando Ele Clamando Dentro Da tua Pente Acas Vou Levantar Na cama Subnébria Entra lá dentro Assim Cajunão Jesus Está passando No sangue Mas o sangue Senhor O sangue Desmejou Aleluia E vá Andando Na tua Casa Porque Deus Faz Naquele lugar Através Da tua Ação É Deus Decai A Subnébria Entrando Com providência É o céu Entrando Em ação Por causa Do teu Amor No meio Da tua Família Levanta A mão Lembra A senhora A última Do meu lado Esquerdo Vem A senhora Para cá Porque a tua Abençoe De uma Maneira Muito Tremenda E te Prepare Porque Grande Vai ser Grande Na Vida Viu Pense Procurar Ele Está Onde Vai lá Vem Lá Vem Pra cá Se Abastece Depois Torna De Ajar Eu não Vejo O senhor Para isso O que Deus Tem no senhor É missão É Homem Que prega Em braça Pública Que abre a voz Olha Para isso E o senhor Vai usar De uma maneira Muito Tremenda Te prepare Para Indiomas Para o Renovo De Deus De uma forma Muito Deca Marroca Sérgio Fecunda Do teu Ministério Deus Ele é Tremendo A partir de Hoje A tua Condução Vai ser Vai ser O Aeroporto De Guarulhos Do Pica Do Pica Do Do Jesus Enfiel Encontrei Com o pastor Cladano Aonde Pica Encontrei Com o pastor Cladano Aonde Entra Em Recife Encontrei No Rio De janeiro Na cama É Ela Deu Serga Deus Vai Fazer Algo Grande Do Isto Amém Deus É Feio Então Vai Preparando Um Um Sucessor Não é Que Deus Vai Te Levar Não É Porque Ele Vai Te Levar Para A Missionária A Sua Experiência Oxigênio Coisa Escova Vai Lá E Volta Com o Mundo E Carmel Aí Se Abastece Abasteceu Aí Vai De novo Aí Vai Dizer Eis Que Eu Vejo O Santo Homem De Deus Passa Aqui Quando Passa Com Viga Ele Passa Com Entendeu Deus E Deus E Deus Vai Mexer Na Arca Deus Vai Mexer E Aguardo É Surpresa Com Deus Vamos A Cida Vem A Cora Vamos Pegar Outro Vamos Pegar Lá Também Que A Gente Para Não É Tu Sabia Que Deus Deus Um Negócio Tão Tão Tragento Com Assim Deus Faz A Segrição Para Salvar Deus Salva Todos A Todos Que Se A Deux Deus Deus Gostou De Fazer Um Cafun Assim Como Um Pai Né Deus Deus Que É Mais Chegado Não É Assim Pastor Sempre Tem Um Que É Mais Chegado De Todos Jacó Sempre Gostou De José Gostou Gostava De Todos Mas José Entendeu É O Senhor Tem Renato O que Você Quer dizer Se Achei Que Mais Perto Do Deus Porque Tu Vai Começar A Ver Coisas Que Você Nunca Viu Deus Ele Quer Revelar Segredos Mistérios Visão Assim Ó Coisa Que Eu Não Vejo Tu Vai Ver Tu Vai Ver O Céu A Perto Tu Vai Ver A Mão De Deus So É Só Não É Cama Súbia De Deus Da Igreja Cama Súbia Alguém Olhou Para Tudo Não Que Deu Nada De Fez Mas Deus Muita De Miserra É Cama Sérvia Tu Vai Voltar A Este Lugar Mas De Uma Forma Diferente Chega De Osadia Da Cama Sérvia Cama Súbia De Autoridade De Deus Das De Camarregas Súbia Nos Teus Lábios Vai Saindo Dosa De Foco Aguarda O que Deu Após A Vida É Coisa Grande Da Cama Cérica Viesse Tu Busca De Malgo E Aquilo Está Fazendo Propósito Orando Deus Vai Ser Uma Ombra Aguarda A Surpresa De Deus Tu Não Viesse Buscar A Mas Buscar A Por A Por Causa D Isso Aguarda Surpresa Deus Aquele Que Honra O Apóstolo Deus Aquele Que O Coração De Justo Ela Pode A 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 Justificado Por Deus Faz Uma Diferença A Aleluia Na A Amém Amém E eu vou Colocar as mãos aí Não quiser também Colocar as mãos ali Pode Colocar as mãos O Agora o senhor Aqui Viu Mas a Família De Deus Aonde Chega É Conhecida Você É Crente A Pade Sendo Aleluia É Porque Tem A A A A A A A Sendo Do Corre Para Vamos Orar Amém E a Calma Para Não se Desespera Fique tranquilo Deus Amém 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 Vem para cá Moços Vem para cá Por favor Como é que Eu estou ouvindo Bom Gabriel Gabriel E Sobre isso Essa Ano Ano Vem Em Ex Ex Deus a chamar de bom antes da roupa de se apagar agora viu? ele é o Deus da segunda chance aleluia cante a roupa então, abre Deus porque ele que abriu o coração se entregar e Deus vai fazer coisas grandes antes da lâmpada se apagar que o Vavê que Deus vai fazer na sua vida amém Deus Jesus se muito é Deus que Deus está na sua vida é coisa tremenda porque ele é todo dia se congrega aqui ou lá em cima eita, pastor ladrado eu quero ficar aqui dentro aleluia glória porque Deus é minha fiel viu? e Deus chamou o saco reto em três meses e Deus vai te chamar para uma responsabilidade Deus vai te chamar para um compromisso com ele não é a voz do teu pastor do teu líder é a voz de Deus me chamando para uma responsabilidade eu quero servir moça Jesus quer ser velho como um salvador? não quero não não gostar maravilhoso os filhos e filhas do Senhor esta noite meu Deus, confirma Deus, vitória sobre nós Deus eu sei que eles vieram o propósito o Senhor é aquele que realiza o desejo do nosso carizão, que esteja no centro da vida ó, grandioso Deus eu não acredito vai cantar e a chame de novo a paz do poder da tua palavra Senhor eu creio que os teus filhos se encontrarão a vitória que eles vierem e os caras da dor e conheçamos o povo meu Pai e conheçamos o teu povo e temos a tua promessa e cremos que o Senhor pode com Deus e o Senhor eu creio que os caras da dor lá na fecha com tudo que os teus filhos as caras da dor e a dor e a dor e a dor e a dor e o Senhor vai te ouvir o ar e o Senhor vai te ouvir o ar e o Senhor vai te ouvir o ar Amém.